E aí, galera, beleza? Vamos aqui para a atividade 5 do sétimo ano, explicação. Compartilhando aqui, então, eu vou ter o meu compartilhamento, que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem dali para não ficar distraindo. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, você vai colocar seu nome completo, sua turma, o e-mail, caso possua, o WhatsApp e a leitura. Eu prolei aqui, o que eu posso fazer? Clicar com o botão direito, salvar a imagem como. Salvo aqui na minha área de trabalho. Você pode salvar aí no seu computador, no seu celular. E aí, é o seguinte. Então, aqui temos o texto, vou aumentar aqui, vou fazer a leitura. Tá? Então, aqui, ó. Foi tirado desse site aqui, stuff.co.nz. Technology. Então, aqui você tem Eleanor Wendman, last updated 12-2, december 12, 2016. Ex-Hutvary High Students. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Nick Hyland, Rakshana Premassiri, and Deepesh Payton developed the Wellington Now app in 2015, and have had more than 5,000 downloads since then. Então tá aí o rapaz, ó. An app created by former Hutt Valley High School students became the first port of call for many people needing information after the November 14th earthquake. During the flooding and aftershocks of the 7.8 Kaikoura earthquake, the Wellington Now app collected vital information on quakes, weather, and traffic to report to users. Nick Hyland, Rakshana Premassiri, and Deepesh Payton created the app in July 2015. They were in their final year at Hutt Valley High, and the app was their business studies project. Nineteen-year-old Hyland said that they could see the effects of the disasters through people using their app. During natural disasters, such as storms and earthquakes, downloads spike dramatically, and app usage can increase by up to 600%, he said. Hyland and the team also ran a blog during the disasters to help summarize the most important information. So I have here the site where it is available and everything. Look at this. I will make a quick translation here, so that it facilitates the time to do the exercise. So I have here the site, it is Leonard Wenman. The last time it was updated was on the 12th, it was on the 12th, 2nd, on the 12th of December 2016. So here is a legend. There is a caption, a legend. Ex-alunos da escola Hutt Valley, o Nick Hyland, o Rakshana Premassiri e o Deepesh Payton Desenvolveram o aplicativo Wellington agora, o Wellington Now, em 2015. E tiveram mais de 5 mil downloads desde então. E agora que vem... Aí, o que acontece? Olha, aqui foi a data, quem que fez o artigo aqui, se você vir aqui, se você colocar aqui Google Tradutor, se você colocar aqui, byline, assinatura, está vendo? Então é a pessoa que escreveu ali o artigo. Aqui é a legenda, legenda da foto, e lead aqui, lead vem de liderar, então seria uma introdução ao texto. Aqui você tem o body, que é o corpo, e aqui tem o corpo do texto, da matéria. Então vamos lá. Voltando aqui, um aplicativo criado pelos alunos, pelos antigos alunos do ginásio, do ensino médio, Hutt-Valley, da escola Hutt-Valley, se tornaram o primeiro, the first port of call. Olha só. Aí tem aqui, port of call. Porto de escala. Será que... O que seria porto de escala? Vamos ver, ele traduziu aqui com porto de escala. Porto de escala. Escala dos portos de escala. Seria... É como se fosse um ponto principal, né? Vamos colocar aqui agora, port of call. Aí a gente vem aqui, ó. Isso também, para mim, é uma novidade. Então vem aqui, ó. Port of call. Port of call. É um lugar onde o navio para em uma viagem. Qualquer um dos vários locais que uma pessoa visita em sucessão. Então seria tipo um marco, entendeu? Um marco, um ponto, um ponto principal. Tá? Então, ele foi o... Cadê? Primeiro... É... Primeiro destaque seria isso. Poderia ser se tornou o primeiro destaque de muitos... For many people needing information. É... Até, inclusive, aqui, ó. Para muitas pessoas precisando de informação depois do terremoto do dia 14 de novembro. Tá? Então é um ponto importante das pessoas buscarem informação nesse sentido. Durante o... Depois disso aqui, gente, vou procurar uma forma melhor de traduzir isso aqui, tá? Mas como não é o objetivo da aula agora, vamos prosseguir. Durante o... O... O alagamento, flooding, e dos abalos sismicos, aftershocks. Olha aqui, ó. Aftershocks, vamos... After... Shocks. Os tremores secundários, tá vendo? Então, os tremores secundários do terremoto de 7.8, isso aqui é a escala, né? De terremoto, Caicoura. O aplicativo, o Elton, agora, coletou informações vitais sobre os tremores, sobre o clima e o tráfego para relatar para os usuários. Olha que interessante. Nick Hyland, Hakishana Premacyri e Deeper Spatel criaram o aplicativo em julho de 2015. Eles estavam no ano final deles, no ensino médio, lá na Hutter Valley, e o aplicativo era o projeto de estudo do negócio deles. Então, eles tinham um projeto, né, da escola, e esse aplicativo fazia parte do projeto. Olha que legal. O 19-year-old, o Highland, que tem 19 anos, disse que eles poderiam ver os efeitos dos desastres. Então, o de 19 anos, o Highland, de 19 anos, disse que eles conseguiam ver os efeitos dos desastres nas pessoas usando o aplicativo deles. Durante, aí vem ali, ó, during natural disasters, durante os desastres naturais, assim como tempestades, terremotos, os downloads, eles sobem dramaticamente. O spike aqui é, spike é tipo um espinho, é um ponto alto, né, porque vem daquele gráfico aí, quando tem um ponto mais alto. E o uso do aplicativo pode aumentar até 600%, ele disse. Então, quer dizer que quando tem desastre, a galera aumenta em 600% o uso do aplicativo. Porque a galera busca informações lá, né. Highland e o grupo, né, e o time dele também fazem um blog, Ren, né, vem do verbo correr no passado, e aqui nesse sentido tem o sentido de movimentar, né, um blog durante os desastres para ajudar a resumir a maior parte da informação, entendeu? Então, isso é para dar as informações básicas. Bom, aí é o seguinte, aí agora aqui, eu volto lá na atividade, aí tem as questões, ó. Relacione cada ideia principal a ETF com o seu parágrafo, com a T6. Então, o que você vai fazer? Na letra A, por exemplo, a informação coletada pelo aplicativo. Olha só, aqui tem as opções, você vai escolher parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou... Espera aí... Ou... Não, é, só as 6, né. Então, tem aqui, ó. Pronto. Então, o que você faz? Opa! Deixa eu tirar o compartilhamento. Beleza. Então, o que acontece? Você vai escolher um desses e colocar. Você vai ver, por exemplo, né, a informação coletada pelo aplicativo em qual parágrafo que está, entendeu? Você vai... Olha, então, o que acontece? Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, você vai procurar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tem um 6, entendeu? Na verdade, eles não estão em ordem certinha pelos números que estão lá, tá? Seria nessa situação. Aliás, era preferível até nem ter deixado aqui parágrafos. Mas vamos lá. E aí, você vai buscar lá essas informações. A informação coletada pelo aplicativo, em qual número que está. A letra B, os efeitos do uso do aplicativo. Onde está C, aumento do uso do aplicativo. Onde estão essas informações? O aluno que desenvolveram o aplicativo. O blog sobre o aplicativo. Quando e por que o aplicativo foi criado. No número 2, qual manchete é apropriada para a matéria? Então, você vai escolher uma dessas duas que seria melhor para colocar aqui, de título aqui nessa matéria, que saiu 100. Aí, você, depois que escolher, você copia a frase aqui embaixo. 3, leia a matéria mais uma vez, complete com as informações em inglês. Então, você vai procurar lá, ó. Essas informações aqui, ó. The names of the creators of the app. The name of the app. The month and day of the Kaikoura earthquake. The month and year the app was created. The reason the students created an app. Procure todas as informações e escreva elas em inglês aqui. Não vou traduzir isso aqui, porque senão vou estar dando de bandeja a atividade. Vocês têm que fazer. O 4, além do terremoto, quais outros desastres naturais são mencionados na matéria? Então, você vai procurar e aqui, nesse caso aqui, você vai poder colocar em português mesmo. Está perguntando em português, não tem problema em colocar em português. 5, relaciona os itens da matéria e suas definições. Por exemplo, letra A. The text with the development of the news. O texto com o desenvolvimento das notícias. Acabei traduzindo essa. Vai procurar isso aqui, ó. Qual desastres que é a picture, a caption, é a body, é a byline, é a lead ou é a dateline? Já acabei traduzindo isso aqui, né? Ele vai procurar. Initial paragraph that provides the most important information. Qual desastres que é? Escolhe e vai. Photograph that graphically illustrates the news main idea. Main idea, a ideia principal. The giving name of the journalist or institution responsible for the tax. Sent and use to explain the picture. Date of the publication of the article. Tudo isso você vai procurar. Ah, pessoal, não estou entendendo. Digita isso aí no Google Tradutor, pesquisa, vai no dicionário, tá? Marque as características que você consegue identificar em matérias de jornais. Então, está aqui, ó. News article. Então, aqui, ó. Matéria de jornais. O que elas são? Qual dessas opções aqui, tá? Aim to inform readers about an event or current topic. Have formal language, express the opinions of the authors, or present facts in an objective way. Beleza? Então, é isso. Façam a atividade. Semana que vem vou fazer a correção dessas atividades. Beleza? Façam com muita calma e até lá. E aí E aí E aí